Olá família do meu canal Cairo Jardim, sejam bem-vindos a mais uma atualização do Power Couple 5 nesta quarta-feira. Hoje é dia de votação. Ontem na prova dos casais, Lee e JP conquistaram mais uma vitória e se tornaram o casal Power. O que fez com que os casais Mari e Matheus e Dani e Fábio já estivessem na DR? Mari e Matheus pelo saldo, Dani e Fábio pelo último lugar na prova dos casais. Na mansão Power, a Débora hoje acordou muito feliz, acordou cantando, acordou muito simpática, talvez porque não corra riscos de ir para a STDR. Afinal, o JP ali sendo o casal Power da semana, pode usar os poderes contra adversários deles no jogo. E uma situação inusitada ocorreu, pois a Débora dizendo logo que acordou que iria para o quarto de Lee e JP, JP chamou Débora de intrometida. Claro que na brincadeira, mas é aquilo. Será que toda brincadeira tem um fundo de verdade? Você acha a Débora intrometida? E essa não foi a única situação curiosa do dia, pois durante a tarde a Débora estava no quarto de Tiago e Georgia analisando suas roupas com Lee e Martins. O pessoal chegou a brincar dizendo que a Débora era cafona e que ela não saberia combinar a cor das roupas. Não saberia combinar as peças das roupas também. Você concorda com a Lee e Martins? Acha que a Débora é cafona sim ou não? Claro que tudo em tom de brincadeira, afinal a mansão está cada vez mais dividida. De um lado nós temos o grupo Lee e JP, Débora e Bruno, Jorge e Tiago. Enquanto que do outro nós temos Mari e Matheus, Dani e Fábio e Renata e Leandro. Por falar em Renata e Leandro, vamos aguardar para ver se eles hoje serão os mais votados. Enquanto que o Matheus com o Fábio, que já estão na DR, tiveram uma conversa. Matheus reafirmou que Fábio demorou a se posicionar no jogo e que daqui para frente vai precisar cada vez mais se posicionar. Leandro corre o risco de ir para a DR hoje com Renata e analisou também quais serão os possíveis poderes presentes na DR de hoje. Lembrando que Lee e JP utilizarão o poder melhor para eles durante a votação. A votação promete, família, e eu te espero aqui no canal. Inscreva-se, deixe o like e acompanhe as nossas lives. A noite tem!